Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero mostrar pra vocês 7 medos de 7 mobs diferentes do Minecraft. Então vamos combinar, se esse vídeo ajudar vocês, já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E o primeiro mob que a gente vai ver o medo é o Creeper, que esse cara aqui, ele já me causou muitos problemas. Então eu me sinto obrigado a sacanear ele, porque ele tem medo de gatos, olha isso, ele morre de medo de gatos. Olha o gatinho aqui Creeper, olha o gato aqui, olha ele não sabe o que fazer, foge bicho medonho, vai embora. Olha como eu adoro Creepers, já que ele tem medo de gato, eu vou colocar ele em um cercadinho junto com outros gatos. Vamos botar o Creeper aqui e alguns gatos em volta dele. E beleza, fica aí e sofre bastante enquanto eu vou gravar o vídeo. Os Endermans geralmente não gostam que a gente fique olhando muito pra eles, mas eu vou olhar pra eles porque eu sei exatamente do que eles tem medo. E olha, eles já estão me perseguindo, esse aqui já está bem bravo comigo, esse aqui também. Vão chamar a atenção de mais alguns. Olha, eu estou olhando pra vocês, eu estou olhando pra vocês. Olha o seu Enderman, tu também? Ih, eles estão me atacando, vamos botar água aqui? Porque olha só, eles tem medo de água, deixa eu botar água. Beleza, olha eles não chegam perto da água. Ah, vocês não me pegam, vocês não me pegam. Eu estou quase morrendo aqui, mas eu estou seguro aqui, porque eles nunca vão me pegar. Olha só, eles levam dano da água. Então, todo Enderman tem medo de água. Eu vou fugir por aqui, vamos ver, eu vou pegar um pouquinho da minha água, vou botar ela aqui pra baixo e por aqui eu vou fugir. Tchau! Fiquem aí morrendo pra água! Os Hoglins foram adicionados agora nessa nova atualização. E enfrentar eles no Survival é uma coisa bem difícil, porque eles são bem fortes. E apesar de eles parecerem que não tem medo de nada, os Hoglins tem medo de fungo azul. Olha isso! Eles não conseguem ficar perto de fungos. Olha o medo que eles tem desse fungo distorcido. Vamos ver se os Hoglins também tem esse medo. Vamos colocar o fungo distorcido do lado dele. E ele fugiu! Não é possível! Olha aqui, vamos fazer nascer um monte de Hoglins. E agora vamos encher de fungo azul. Olha que caos! Eles não sabem pra onde correr, porque pra onde eles vão tem o fungo azul. Então, os Hoglins e os Hoglins tem medo desse fungo distorcido. Que briga boa aqui. Vai, derruba ele! Vai! Ah não! Eu tava torcendo pro Hoglin, não pro Zoglin. Eu vou colocar um esqueleto aqui embaixo dessa árvore. Vamos ver se ele não vai sair e morrer. Beleza! Vamos colocar vários deles, porque o esqueleto tem medo de cachorros. Lobos, na verdade. Olha só! O lobo ataca eles e eles tentam fugir do lobo. Eles nem atacam ele de volta. E eles preferem morrer queimados do que ficar perto do lobo. Alguns até tentam evitar, mas eles acabam fugindo. Aqui ficaram dois, vamos botar outro lobo. Olha, eles fogem! Eles preferem morrer queimados. Então, beleza! O Creeper tem medo de gatos. O esqueleto tem medo de lobos. O Hoglin e o Zoglin tem medo de fungo distorcido. E o Enderman tem medo de água. Eu tô com vontade de, no final desse vídeo, fazer um labirinto do terror pra esses mobs. Vamos agora fazer aqui uma pequena floresta de bambus pra colocar os nossos pandas. Porque eles são os próximos bichos. E eu fiz aqui um pequeno habitat natural dos pandas pra colocar eles aqui perto de bambus. Eu acho que eles vão gostar. Mas aqui acabam as mordomias dos pandas. Porque agora eu vou mostrar qual é o maior medo dos pandas. Então, vamos fazer chover. Porque olha só! E olha, os pandas eram pra ter medo de tempestade. Mas aparentemente eles não estão tendo medo de tempestade. Olha esse aqui! Tá bem feliz! Pô, tu era pra estar com medo dessa tempestade. Não pra estar assim. Ah! Olha aqui! Olha os olhos dele! Ele tá com medo, sim! Olha isso! O nariz ficou verde. Eles estão com medo, sim! Esse aqui ainda não tá com medo. Tá, agora eu voltei o sol aqui, mas não deu o efeito que eu esperava. Porque eu acho que na versão Bedrock, os pandas colocam a mão na frente da cara e tremem quando tem uma tempestade. E é que isso não aconteceu. Não sei. Nossa! Nasceu um cavalo esqueleto! Galera, olha isso! Nossa! Fantástico! Voltando aqui no Nether, a gente ainda tem que explorar o medo dos Piglins. Porque os Piglins tem medo de fogo azul. Olha isso! E pode ser qualquer tipo de fogo azul, eles tem medo. Eu acho que ele até é capaz de pular daí. Ah, não pulou? Então vai pular assim mesmo. Olha só, eles tem medo do fogo azul. Já que aqui tem um bastião, vamos pegar e vamos encher esse bastião de fogo azul. Olha aqui o foguinho! Até caiu na lava de medo do fogo. Olha mais dois Piglins. Olha esse fogo aí! Eles fogem! Olha aqui o fogo! Eles nem sabem pra onde correr. Pô, bacana isso aqui. E o Strider é uma criatura que foi feita pra andar na lava. Ele não vive fora da lava. Eu acho que ele precisa desse calor aqui pra viver. E olha só, a gente pode até montar no Strider. Esse Piglin tá montado, mas a gente também pode montar num deles. Isso quer dizer que o Strider não foi feito pra ficar em lugares sem lava. Ele fica se tremendo todo e fica até roxo. Normalmente ele é vermelho. E se a gente colocar um balde com água, olha só, ele começa a levar dano. Eles levam dano da água. Esses aqui vão morrer até. Sai daí, Strider! Não! Então o que eu vou fazer agora é pegar esses sete mobs e os medos deles e colocar todos eles juntos em um labirinto. E vamos ver o que vai dar. Na verdade não vai ser bem um labirinto, mas vai ficar algo perto disso. Na verdade o chão aqui tem que ser de Netherrack, porque eu vou precisar colocar fungos. Beleza! É mais ou menos isso aqui. Não sei se isso aqui vai dar certo. Vamos afunilar também um pouco aqui. Agora a gente tem que fazer chover. Na verdade dá tempestade. Beleza! E vamos começar a colocar os mobs aqui. Olha ali, agora o panda tá preocupado. Olha isso! Ele tá botando a mão na frente dos olhos. Então não é sempre. Tá funcionando, galera. Não! 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 Matou o nosso panda! Olha! De novo ele tá preocupado. Beleza! Vamos colocar esqueleto. Vamos colocar hoglin. Os hoglins viraram os hoglins! Eles estão atacando todo mundo! Não! Não! Eu não poderia ter colocado os hoglins! Ah! Destruiu tudo! Não! O Creeper explodiu! Nem deu tempo de eu colocar os fungos. Bom, eu nem consigo colocar os fungos aqui. Vamos colocar piglins também. Aí a gente coloca fogo aqui no que der. Mas tem que ser o fogo azul para eles terem medo. Ah não! Eles viraram piglins zumbi! Bom, e agora vamos botar gato e lobo. Aí pelo menos os Creepers e os esqueletos ficam com medo. É! Acho que isso aqui não deu muito certo. E beleza, galera! Esse vídeo vai ficar por aqui. Vocês viram um pouco dos medos de cada mob. O dos pandas não deu muito certo. Eu não sei porquê. Não são todos que têm medo da tempestade. Alguns ficam sim com medo da tempestade. Deixe o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista o vídeo que está aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Falou! E até a próxima! Fui! E...